Muito boa tarde amigos do Jornal do Médio Vale e também do Jornal Indaialense. Na tarde de hoje nós recebemos aqui o deputado federal João Paulo Kleinobin que está cumprindo uma agenda na região. Muito boa tarde deputado. Boa tarde, boa tarde a você que está nos acompanhando. A gente hoje está cumprindo uma agenda aqui na região, estive no município de Gaspar, de Indaial e agora Timbó, depois Pão Eurôde, fazendo entrega de emendas parlamentares agora para o orçamento de 2018. Nós fomos em Gaspar, foram R$ 150 mil para aquisição de uveiro para o corpo de bombeiros, são R$ 150 mil em Indaial para custeio de saúde, aqui em Timbó são R$ 200 mil em custeio de saúde para o hospital e R$ 200 mil para a prefeitura e depois temos mais uma entrega de recursos também para a saúde no município de Pomerode. Então, prestando contas do mandato como deputado federal, viabilizando recursos para a região que é uma das nossas ações lá em Brasília, tenta pegar um pouco de volta daquilo que a gente arrecada do nosso trabalho aqui, de tudo aquilo que a nossa região representa para o Brasil. Deputado, a expectativa é que essas emendas sejam encaminhadas antes do período eleitoral, né? Sim, o pagamento das emendas vai acontecer ao longo deste ano, possivelmente ainda antes do início do período da eleição, até porque há uma vedação durante o período da eleição. Mas, independente disso, todos esses recursos estão garantidos e estão no orçamento da União. Uma outra ação importante, que foi realizada pela bancada federal com relação aqui à nossa região, diz respeito à BR-470. Uma obra que, todos nós sabemos, está há 20 anos atrasada, é preciso cobrar sempre mais o comprometimento do governo federal com relação a essa obra. E, ainda no ano passado, como coordenador da bancada federal catarinense, e com o apoio de todos os nossos parlamentares, nós conseguimos ampliar o volume de recursos para a obra. Estavam previstos, inicialmente, 30 milhões apenas, chegamos a 150 milhões de reais, especialmente para os lotes 1 e 2, o trecho até Gaspar, da BR-470. Na semana passada, foi dada autorização para início das obras, tanto aqui, no trecho que vai de Blumenau até aqui em Daial, entrada de Timbó, e também, há um mês atrás, o início das melhorias no trevo do Badenford e também lá na Mafisa. Então, ainda estamos conseguindo avançar por pressão e acompanhamento que a bancada federal vem fazendo com relação a essa obra. Essa pressão, o senhor acredita que vai ser possível duplicar a BR-470 sem privatizá-la? Eu ainda acho que a concessão é a grande solução. Nós temos que tocar as obras para frente o quanto antes e temos que fazer uma discussão muito honesta, muito clara com a sociedade, no que diz respeito à questão da concessão, para resolvermos, nos próximos anos, todo o trecho da BR-470. Nós citamos antes as eleições, né? A gente não pode negar que esse pleito vai ser diferenciado por todo o momento que o Brasil vem enfrentando, né? O senhor se coloca como pré-candidato ao governo do Estado, é isso, né? O que o senhor espera desse pleito? Eu me coloco, né? Retornei ao Democratas agora, recentemente, justamente para buscar, apresentar para a comunidade como alternativa na condição de candidato governador, entendo que a nossa região médio-vale do Itajaí precisa estar representada na chapa majoritária, por tudo aquilo que representamos pela nossa história, né? E com a dívida, né? Com a dívida que os governos têm conosco, com a nossa região, do ponto de vista de investimentos, especialmente na questão de infraestrutura. Então, com esse objetivo, eu quero poder me apresentar como candidato governador. Essa eleição vai exigir de todos nós uma nova postura, uma transparência, tanto por vista de se posicionar, da forma de conduzir o processo da eleição. Essa eleição, sem dúvida alguma, é a eleição mais importante do Brasil desde a redemocratização de 1989. É a eleição que vai definir os novos rumos da política no Brasil. É preciso levar à sociedade essa nova participação e que ela acompanhe, cobre, fiscalize os seus candidatos e que todos nós tenhamos, como eu disse, uma nova postura com relação a esse pleito. Deputado, para a gente concluir, né? Santa Catarina, nessa semana o atual governador anunciou muitos cortes em razão de uma necessária economia, né? No ano que vem, o senhor assumindo, ou quem quer que assuma, qual que vai ser o principal desafio? Acho que o desafio está no governar o governo, o desafio está em poder ajustar o Estado frente aos desafios que tem pela frente, o desafio está na capacidade de recuperar a capacidade de investimento estadual, na capacidade de unir o Estado em torno de um projeto comum e, principalmente, o desafio está em pensar o Estado para os próximos 20 anos. Acho que o grande desafio que o próximo governador terá é agora lançar as bases para aquilo que será o Estado nos próximos 20 ou 30 anos, fazendo as obras necessárias para isso, investindo na melhoria das condições de educação, por exemplo, acho que aprofundar esse processo, que é o que vai continuar fazendo em Santa Catarina um Estado tão especial. Um Estado que é tão pequeno, ao mesmo tempo tão grande do ponto de vista do Brasil, que tem na qualidade do seu povo o seu principal ativo e que essa gente quer um governo que consiga estar ao seu lado nesse momento. Deputado, eu agradeço a sua entrevista. Muito obrigado por comparecer aqui essa tarde. Obrigado. Boa tarde a todos. E você, continue nos acompanhando pelas nossas edições impressas, também pelos nossos sites e redes sociais.